A menina para de bancar a louca Me provocando com o dedinho na boca Depois fala que não tá provoca A menina para de bancar a louca Me provocando com o dedinho na boca Depois fala que não tá provoca Te levo daqui, vamos pro privê Tu sabe que eu te faço enlouquecer Não paga pra ver, não paga pra ver Levando a vida no estilo vivaz Cria de sampa, moleque sagaz Ela me leva pro quarto pro fight Mal sabe ela que sou um gerai Joga que joga pro pai, joga que joga pro pai Fumando um beck de amistadã Ela entra no poste em marcam Ligando pelo celular da maçã Chama pro rolê, isso acaba amanhã A menina para de bancar a louca Me provocando com o dedinho na boca Depois fala que não tá provoca A menina para de bancar a louca Me provocando com o dedinho na boca Depois fala que não tá provoca A menina para de bancar a louca Me provocando com o dedinho na boca Depois fala que não tá provoca Para de bancar a louca Para de provocar a louca Para de provocar a louca Beijo Me provocando com o dedinho na boca A mamãe eu courto Amém.